O ato que acabou de ocorrer aqui na sala, eu pessoalmente, como candidata e porque só filha desta cidade, Climane, vi que na verdade ainda existem alguns projetos que o Manuel de Araújo tem de dar continuidade. E esses projetos, acredito que é o programa do partido a mais alto milha. Por isso, achei por bem dar esse espaço a este jovem, com a sua diplomacia, com os seus contatos fora e dentro do país, poder dar continuidade aos projetos do partido. Estive como presidente da Comissão das Relações Internacionais há quatro mandatos. Tenho muita experiência lá fora, viajei muito pelo mundo fora, fiz amizades. Mas achei por bem que este momento é para o Manuel de Araújo. Edil Manuel de Araújo, que dentro do instante também vai subir para supranunciar o seu primeiro discurso após esta reeleição. A cabeça de lista da cidade de Climane, Edil. Com a permissão de sua excelência, o vice-presidente da Assembleia da República, membro da Comissão Política Nacional, o chefe desta Brigada Central, que veio dirigir esta cerimônia. Também com a permissão da Assembleia da Assembleia da nossa bancada, a bancada da Renamo, a bancada do povo na Assembleia da República. Com a permissão da República, com a permissão da mãe, a delegada provincial do nosso querido Partido Renamo. Também com a permissão do nosso delegado político distrital e do delegado da cidade de Climane. Como podem imaginar, é muita emoção que me vai e que me sobe a alma. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todos nós pela confiança. Às vezes costuma-se dizer que a unanimidade é inimiga da democracia. Eu gostaria que o Climane mostrasse ao mundo de que a unanimidade, a aclamação, são amigas da democracia. E isso é um caminho que vamos começar hoje, para a frente. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao presidente Osul Flumade, presidente do nosso partido, eleito do Congresso de Dora Rosa, que tem estado a dirigir esta difícil fase da consolidação da democracia. Foi só mais uma condição que foi possível terminar o processo de desmobilização. Não foi fácil engolir os sacos que ele engoliu para chegar onde vão chegar. Aprendi, para não esconder, costuma dizer, esconder a cabeça e deixar o rabo de fora. Há muitos membros, há muitos moçambicanos e até por outro país, que não acreditavam que este processo chegaria ao fim. Mas graças à sua dedicação e compromisso com a paz, o partido Renato me entregou a última arma, quer dizer que nós passámos a ser um partido sem a arma do partido civil. O que traz muita responsabilidade. Cada um de nós deve-se multiplicar por cinco, por dois, por vinte. Porque já não temos até a nossa retaguarda, que tínhamos. Se calhar, talvez, significa termos de mudar um pouco a nossa forma de pensar, a nossa forma de trabalhar. E olharmos para a frente, encararmos os desafios. Mas significa também muita união e muito trabalho. Também quero agradecer a própria comissão política por terem digitado a equipe que veio para cá. porque eu, confesso, aprendi muito, hoje. Eu, às vezes, com todo respeito, eu dizia, o presidente do Sul, por que ele meteu aquele meu irmão de dominação como o vice-presidente da Assembleia? Hoje, eu recebi a resposta. É um político águia, é um político águia. Ele tem muitas missões de hoje. Quem quis aprender, aprendeu. Quem não quiser aprender, não aprendeu. Eu, confesso, que aprendi muito. Aprendi um pouco do acorral. Aprendi um pouco da história da nossa luta. Aprendi um pouco sobre a democracia. Eu pensava, como eu vivi na Inglaterra, conheço muito a democracia. Hoje, tive uma lição de democracia. Aprendi consigo. Parabéns e muito obrigado. Eu já quero agradecer ao chefe da mobilização nacional. Eu acho que foi ele que me mobilizou aqui. Foi ele que fez a vontade. Eu custava. Eu cheguei ontem. À tarde. E hoje, quando eu acordei, eu encontrei tudo aqui organizado. Então, chefe da mobilização, se for para o seu trabalho, é um exemplo. Nós vamos seguir e vamos aprender a continuar a aprender consigo. Eu só quero ser chefe da mobilização do município de Guimarães. Sou isso. A senhora que tem nada, eu nunca deixo de dizer isso. Porque quando eu fui deputado da Assembleia da República, entre 2004 e 2009, ela foi minha colega da Assembleia da República. A senhora que tem nada, eu nunca deixo de dizer isso. A senhora que tem nada, eu nunca deixo de dizer isso. Muito obrigado, muito obrigado. Mãe Inês, muito obrigado por tudo. Não tenho palavras. Irmão, mas digo. Quero pedir desculpas a todos aqueles que, durante estes anos, eu possa ter ofendido. Às vezes, na presa que trabalharmos e trazermos resultados, podemos encostar um, pisar o outro, temporar o outro, mas queria dizer que não foi por maldade. Aquela que eu ofendi durante estes anos todos, eu quero pedir imensas desculpas. E eu sou o vosso filho, sou o vosso irmão. Se notarem alguma coisa que vocês acham que não estou na liga correta, por favor, não hesitem. Muitos têm o meu número e eu continuo a dar o meu número. Sabem onde eu vivo, sabem onde eu trabalho. Eu quero contar com cada um de vocês. Cada um seja o meu assessor. Essa é a única forma que nós temos para podermos ganhar. Não há palavras. Muito obrigado, excelência. Não tenho palavras, como eu dizia. Peço para fazer chegar a sua excelência, o general, porque Filimane está com o Arnambu. Filimane está com o general. Apesar do que muita gente está. Estamos aqui unidos e estamos juntos. Muito obrigado, excelência. Acabamos de acompanhar o primeiro discurso do cabeçabilista de Renamo em Kilimana, pois é a reeleição, esta que é para a sua quarta vez. Neste momento, este é um ambiente que se vive na sala de conferência, onde está decorrendo o vento. Aplausos. 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 Aplausos.